Obrigado pelo seu interesse, você está acessando o anúncio da lâmpada RGB com controle remoto. Um extraordinário custo-beneficio que irá surpreender a qualquer um que receber essa excelente lâmpada que ganha destaque pela versatilidade, seja pelo uso em ambientalização de ambientes, em terapias aplicadas em spas ou até mesmo para cenografia e fotografia. São 16 cores ao todo que poderão ser alternadas ao toque pelo controle remoto, seja nos modos automáticos, é excelente até mesmo para o ambiente de trabalho, pois emite o mínimo de calor e ainda ganha-se todos os benefícios que as cores exercem sobre nossa condição de humor, seja para estudos, relaxamento, criatividade ou até mesmo para excitação que em muitas situações, é necessária para vencermos a fadiga. Esta câmera é bivolt e consome 3W por hora, o que não representará praticamente nada em custos de energia, seja para a vitrine ou para ambientes mais reservados, esta lâmpada fará um grande diferencial. O valor já contempla o pagamento das despesas de envio e seguro. Leia atentamente os enunciados, se houver dúvidas técnicas ou a respeito do trâmite da aquisição, não hesite em perguntar, estamos à sua disposição para lhe atender no menor tempo e da melhor maneira possível. A equipe de vendas da Causais 123 agradece a sua visita, não deixe de ver nossos demais produtos acessando os links no final da página. Desejamos a todos boas festas!